Qual é? Olha que atrasse em qual? Eu vou... É deus, é deus. Rápido na mora. Vire-se a mão de serушa! Vire-se a mão de ser... Fale sobre... Eu que a vida espirda! Bele! Ele deve ter uma forma de refeição. É? Rápido! Não, desculpe, é como te permitir É, você vai estar só para fugir Oh, gira Ah, não, é que a gente morra no meu trascador Transcrição e Legendas por Quintena Coelho